Abre a sua Bíblia comigo, querido, na primeira carta de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, nós estamos, desde o começo do ano, falando sobre cura Falando sobre a cura na alma e também a cura no espírito, claro que são coisas diferentes Às vezes a pessoa aceita Jesus e ela precisa passar pelo aconselhamento, ela precisa passar pela libertação Porque ela não consegue esquecer, não que Jesus não tenha feito na vida dela, mas é que ela não consegue se libertar Ela não consegue, porque as coisas, para você ser livre delas, elas precisam ser confessadas A libertação parte a partir da confissão, amém? A confissão gera libertação, que gera regeneração, que gera restituição Então, às vezes a pessoa aceita Jesus e ela fica na igreja, 10 anos, 15 anos, ela fica, mas eu já aceitei Jesus Jesus, Jesus já levou meu pecado e já levou mesmo, é verdade O problema é que não é o que Jesus levou, é o que você acha que ainda está com você É que tem coisa que você acha que está carregando ainda É uma bolsa de pedra, amém? Uma vez a gente encontrou um morador de rua na rodovia 101, a gente chamava ele aqui, faz anos isso A gente chamava ele de homem de plástico, porque a roupa dele era toda de plástico E aí um dia ele estava sentado em um posto de gasolina, a gente parou, ele carregando uma bolsa A gente parou para ver o que era, uma bolsa cheia de pedra É claro, ele tinha um problema mental também, mas ele colocou uma bolsa de pedra nas costas e estava carregando ela Na rodovia, e ele andava anos na rodovia E assim alguns crentes fazem isso, tem algumas coisas que o Senhor já levou e você continua levando Então alguém precisa sentar com você e dizer, filho, você não precisa levar mais esse peso, esse peso não é mais seu Mas como é que eu faço para me livrar? Solta a bolsa, confessa Abre o coração, se livra disso, amém? Amém, irmãos? Agora, só abre o coração para quem vai tirar a bolsa da sua mão, não vai colocar mais outra Amém, irmão? É ou não é? Não é assim? Quem trabalha com aconselhamento sabe disso Amém? Por isso, Luciano Por isso que a religião não pôde ajudar Judas Porque Judas, irmão, Judas foi devolver a moeda Você olha que Judas, ele voltou atrás, ele não queria mais a moeda Só que a religião foi lá e colocou mais peso sobre ele Você confessa para a religião, a religião manda você subir uma escada de joelho Manda você pagar uma penitência E a penitência você não tem a ver Então assim, se você tem coisas que você não consegue se livrar Você precisa se livrar delas Amém? Não, eu vou falar de novo, amém? Você precisa se livrar delas, Jesus já levou o seu peso Isso não é mais para você carregar Você está cansado porque está carregando uma coisa que Jesus já levou E a palavra para você nesta noite é Vim de vós que estás cansado e sobrecarregados Tem uma carga que é para a gente levar Mas tem uma sobrecarga que não é nossa O Senhor já levou na cruz A sobrecarga, amém? Amém? E isso às vezes tem a ver até com a gente, com os ministros Irmão, quando Jesus usou o barco de Pedro Ele entrou no barco de Pedro para abençoar a multidão O barco podia estar na beirada, não tem problema Quando Jesus entra no teu barco para te usar para abençoar os outros Você pode estar na beirada Agora, quando Jesus quer abençoar você Ele entra no teu barco e diz Vai lá para o fundo agora Vai lá no fundo Amém? Então tem muita gente sendo usada por Deus Mas está com o barco na beirada Você está funcionando para os outros Mas não está funcionando para você Obrigado pelo seu amém tão evangélico Nós temos que funcionar para nós e para os outros Amém? Amém? Porque nós somos provados em tudo que denunciamos Quando a gente libera uma palavra A gente sai para pregar na nação Libera uma palavra Você acha que a gente não vai ser provado naquilo? Vai ser provado Por isso que a Bíblia diz Tudo que nós medimos Nós seremos medidos Então eu quero dar continuidade A gente está falando desde dezembro Sobre cura Sobre milagres Sobre Isso vai virar um livro um dia O Senhor que te sara O Senhor já te levou Já levou, irmão Já regenerou teu espírito Vai glorificar o seu corpo E está restaurando a sua alma Tem a ver com o que ele já fez Com o que ele fará E com o que ele está fazendo Amém? Por isso que o reino de Deus é eterno É presente e é vindouro Tem coisas que ele já fez Tem coisas que ele está fazendo E tem coisas que ele ainda fará Por isso que quando você está com o copinho da ceia na mão Né? Paulo nos ensinou a pegar o copinho E o pão Não é assim? Ele não ensinou a pegar o copinho Ele ensinou a ceiar, né? É a gente que pega o copinho Amém? Mas Paulo diz o quê? Todas as vezes que comer Diz Presente Lembrarás da morte do Senhor Passado Até que ele venha Futuro Paulo está dizendo o seguinte Você tem uma aliança com Deus Que é para hoje Que foi para ontem Mas o meu pecado Pô, meu passado é terrível Mas está curando o passado também Amém? Amém? A aliança não é só daqui para frente Ela vai para trás também Ela vai lá atrás Limpa tudo e vem trazendo Amém, irmãos? Amém? Aleluia Deus não vai te abençoar só daqui para frente Amém? Ele diz Eu já levei Apresenta-me as tuas razões Para que eu te justifique Agora você precisa apresentar as suas razões É Não grita não Aleluia Nós precisamos abrir a boca E falar Você pode estar sentado daqui a 30 anos na igreja Você não vai viver o que ouve Você vai viver o que diz Você vive pela palavra Amém? Deus construiu o mundo pela palavra Sustenta tudo pela palavra Conduz você pela palavra E você vive para cumprir a palavra Enquanto você não libera Você domina a palavra Depois que você libera A palavra domina você Aleluia Então abra comigo João Primeira carta do apóstolo João No capítulo 4 E o versículo 8 diz assim Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Primeira João 4, 8 Está aí? É isso? Achou? Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Nisto se manifestou O amor de Deus Para conosco Em que Deus enviou Seu Filho Unigênito ao mundo Para que por meio Dele Vivamos Você vive por quem? Por meio Dele Vamos lá Nisto está o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que Ele nos amou E enviou seu Filho como propiciação Pelos nossos pecados Amados Se Deus assim nos amou Nós também devemos amar uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Mas se amarmos uns aos outros Deus está em nós Olha aqui Olha aqui para mim Quando você vai num lugar que você diz Ai, Deus não está aqui Sabe por que Deus não está ali? Porque não tem relacionamento de amor Se tiver relacionamento de amor Não adianta Aqui tem poder de Deus Não estou falando de poder Estou falando de amor Amém? Quando nós nos relacionamos Deus vem Para o meio Estabelece o seu trono Deus estabelece o seu trono No lugar de Amor Amém? Aleluia Vamos continuar Ninguém jamais viu a Deus Mas se amarmos uns aos outros Deus está em nós E em nós É aperfeiçoado o seu amor Nisto conhecemos que estamos nele E ele em nós Por ele Nos ter dado o seu Espírito E vimos e testificamos Que o Pai enviou o seu Filho Como Salvador do mundo Todo aquele que confessar Que Jesus é o Filho de Deus Deus está nele E ele em Deus E nós conhecemos e cremos No amor que Deus tem por nós Deus é amor Quem está em amor Está em Deus E Deus Nele Então a gente diz assim Cara, aquela igreja não tem poder Aquilo ali não tem poder Não é falta de poder É falta de Amor Sabe qual é o nosso problema? É que a nossa fé Ela está firmada No poder de Deus Não no amor de Deus Feche seus olhos um minuto Espírito Santo Obrigado por esta palavra Por favor Nos conduza sobre ela Nos dá sabedoria Para ministrar Segundo o teu coração Segundo a tua vontade Que teu nome seja glorificado Em nosso meio Espírito Santo Nos dá sabedoria Para viver em Jesus Para nos amarmos uns aos outros Assim como Jesus nos amou Senhor, nos dá sabedoria Para construir um lugar Onde o Senhor possa habitar Onde o Senhor possa estar No nosso meio Fazendo o que precisa ser feito Senhor, nos rendemos a ti em amor Enquanto nós estivermos falando Os doentes que estiverem nesse lugar Sejam curados Para a tua glória Em nome do Senhor Jesus Cristo Toda a enfermidade aqui É ilegal, Senhor Senhor, cria um ambiente de amor Em nosso meio Para que o poder se estabeleça Em nome do Senhor Jesus Amém Amém O nosso A nossa fé Não pode estar apoiada No poder de Deus Ela precisa estar apoiada No amor de Deus A teologia moderna Ela exalta mais o poder de Deus Do que o amor E a sua compaixão Irmão Tem algumas coisas Esses dias Eu estava Num Um médico amigo meu Ele estava conversando Falando De medicina E eu falando da Bíblia E eu ensino Coisas da Bíblia Para ele Ele me ensina Coisas da medicina Para mim E ele estava falando Que há uma necessidade Uma carência Das pessoas hoje De hormônio Tem pessoas que tem Que repor hormônio Não é verdade? E aí Ele começou a falar De hormônio 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 E eu comecei A ter uma revelação E eu comecei A ver na Bíblia Eu cheguei em casa E fui estudar Um pouquinho na Bíblia E eu descobri Na Bíblia Que tem alguns hormônios Que são produzidos Pelo uma vida santa Com Deus Ah pastor Está amarrado Não, não amarra não O que é que a Bíblia Diz que Deus dá sono? Para quem Deus dá sono? Deus dá sono ao? Justo Então quando pratica A justiça Você dorme bem A justiça Produz o hormônio Do sono Então Então Contudo Que o irmão Que está Diz que quer dormir Bem Pratica Justiça Quer dormir Bem Pratica Justiça Quem tem problema Como é que é o nome Daquela enfermidade Osteoporose É isso né No osso Quem tem problema Tem alguém que tem problema Nos ossos O que é que cura A enfermidade nos ossos A Bíblia diz que A alegria do Senhor Fortalece Os ossos Então A alegria Produz o que? A cura dos Ossos Ossos Quem tem Como é que é o nome? Osteoporose Tinha que andar assim Alegre A alegria Ela fortalece Os ossos Se a alegria Fortalece os ossos Você tem um problema Nos ossos O que é que você Deve curar Deve fazer Para curar os ossos É Se alegre Está com problema Nos ossos Pastor Eu tenho um problema De envelhecimento Precoce O que é que eu faço? Compaixão A compaixão Prolonga seus dias A compaixão Da longevidade Diz a Bíblia Pastor Eu tenho um problema De metabolismo O temor do Senhor Produz uma mente Sã Diz a Bíblia O temor do Senhor Produz sabedoria Quer que produz sabedoria? O temor do Senhor É o princípio da? Quer ter uma mente Sã? Sábia? Tem que fazer o que? Temer a Deus Pastor Eu queria viver Bastante Eu quero viver muito Honra teu pai E a tua mãe E prolongarás Os teus dias Na terra Está tudo na Bíblia Meu filho Está tudo na palavra Honra teu pai E tua mãe E prolongarás Os teus dias Na terra Deus deixou hormônios Aqui pra gente Ser curado Tem mais alguém Que conhece Outro hormônio aí? De repente Você descobriu Um na Bíblia aí? Tem doenças Irmãos Tem doenças Que elas são Psicosomáticas Ou seja Como é aquele cara Que gosta de ficar doente É o hipocondríaco Hipocondríaco Está certo? Tem mania de doença Tem doenças Que são Psicosomáticas Você cismou Que está doente É que na sua família Morreu alguém de câncer Na sua família Morreu alguém do coração Por isso Quando você vai no médico O médico pergunta Quando você vai te examinando E pergunta Alguém da tua família Tem essa enfermidade? Por quê? Porque está no DNA E aí você pode dizer Tinha Mas eu não tenho Por quê? Porque Jesus fez Um corte na minha vida O sangue Que corre na minha vida Agora É o sangue da cruz Pelo amor de Deus Aí A avó morreu O pai morreu A mãe morreu Não sei quem Morreu com a mesma doença Aí aparece um caroço Você já diz Ai deve ser Porque a minha família Antes de ir no médico Você já determina O que tem E a morte e a vida Estão no poder da língua Do fruto da boca do homem Farta-se o seu ventre Provérbio 18 E você libera Uma maldição Sobre você mesmo Sem ter evidência Só porque tem uma evidência Mas sem ter Uma palavra de Deus Não querido Construa pela palavra de Deus Tem gente aqui Que já era para estar morto E só não está morto Por causa da palavra de Deus Sobre a sua vida Passa o céu E passa a terra Mas aquele que faz A vontade de Deus Faz o que? Permanece para Sempre Tá, eu quero fazer A vontade de Deus Como é que eu faço? A palavra de Deus É a vontade de Deus E se a palavra diz Que ele já levou Sobre si Todas as enfermidades Você não precisa levar Quer carregar uns dias Carrega, mas não leva Não leva Então querido Tem alguns hormônios Que podem ser produzidos Pela Bíblia Pelas práticas As santas nossas Se você pratica A santidade Você pode Produzir alguns hormônios Na sua vida Amém? Alguns hormônios Você pode produzir Na sua vida Se você pratica A santidade Se você pratica A verdade A verdade A nossa segurança Pastor, e se eu ficar doente? Se você ficar doente Você vai orar E se eu continuar doente? Você vai continuar orando? E se eu morrer com essa doença? Você vai continuar acreditando? Você não pode parar de acreditar Porque uma evidência Aconteceu Tá, e se eu morrer? Nós vamos enterrar você Vamos no seu velório E vamos dizer Aqui tinha um homem de fé Lutou até o fim Acreditou Eu quero uma fé dessa, Jesus E um dia a gente se encontra Na eternidade Porque quem faz a vontade do Senhor Permanece para sempre Você tem que morrer crendo Você não pode morrer desistindo Você tem que ser que nem aqueles caras Dentro da fornalha de fogo Dizia assim Ó rei O rei disse Vocês tem que Vocês vão Se vocês não adorar essa estátua aqui Vocês vão se prostrar Diante dela Eu vou aumentar Aumentar os sete vezes mais Eles disseram assim Ó rei O nosso Deus é poderoso Para nos tirar da fornalha Ponto Versículo seguinte Diz assim Ó Mas se isso ainda não acontecer Saiba a tua rei Que não nos prostraremos Diante de outro Deus Sabe o que eles estão dizendo? Se der certo Amém Se não der Amém também Mas a gente não vai adorar outro Deus A gente vai continuar Adorando um só Deus Tendo fé no que ele diz E ponto final Agora Para ter uma igreja de fé Precisa ter uma igreja de amor Para ter uma igreja de fé Precisa ter uma igreja de amor A Bíblia diz que Deus é amor Não diz que Deus é poder A Bíblia diz que Deus é Amor Isso me ensina que não é fé No poder de Deus Que me assegura A bênção da cura Ou qualquer outra bênção E fé no grande amor Da sua vontade Porque se eu tenho fé no poder E o poder falha comigo O meu amor também falha com Deus Eu sei que a decisão dele sempre é a melhor do que a minha Aleluia Galatas capítulo 5 Abra comigo Espírito Espírito Enche a minha vida Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Espírito enche o meu ser As minhas mãos As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Por te adorar Meu Eu quero Diante do teu altar Aqueles homens na fornalha disseram Se o poder não me abençoa hoje Mesmo assim Nós não vamos adorar outro Deus Eu estou falando de uma fé no amor de Deus Não no poder Se o poder falhar comigo Eu ainda preciso estar firme no amor Até 2005 eu tive uma fé firmada no poder de Deus Até 2005 eu tive uma fé firmada no poder Até ficar doente E parar Uma sala de cirurgia Depois de nove horas de cirurgia Depois de seis meses usando uma bolsa de colostomia A minha fé foi transicionada para uma fé no amor de Deus De saber que mesmo que o poder não possa me abençoar Na hora que eu preciso dele Mas o amor de Deus está presente Então a fé precisa estar firmada no amor de Deus Gálatas capítulo 5 Versículo 6 Pois em Cristo Jesus Nem a circuncisão Nem a incircuncisão tem valor algum O que importa É a fé Que opera Pelo amor Está escrito na sua Bíblia Como é que a fé opera Ela não opera pelo poder Ela opera pelo amor Então eu preciso crer no amor de Deus E para deixar claro que Deus me ama Ele mandou Jesus na frente Ele fez antes de eu merecer Antes mesmo de eu nascer Para deixar claro o seguinte Você querendo ou não Eu amo você Você querendo ou não Eu amo você Você acreditando ou não Eu te amo Deus é amor E o poder está na sua palavra Então tenha fé no amor E desfrute do poder Só desfruta do poder Quem tem fé no amor Não quem tem fé no poder Amém irmão? Deus sempre esteve disposto A mostrar o seu favor Ele é gracioso nisso Depois você lê Vai anotando aí Você que está anotando Salmo 145 Verso 8 Diz Piedoso e benigno é o Senhor Tardio em irar-se E grande em amor Então tudo que você precisa Saca hoje essa fé Que está firmada no poder E firma ela no amor Qual é a diferença De desfrutar do poder e do amor? Quando eu falo de Deus Eu atraio o poder de Deus Mas quando eu falo com Deus Eu atraio a presença de Deus É isso mesmo O poder de Deus Eu posso estar aqui agora Eu vou aí Põe a mão em você E digo Receba o poder Sem eu mesmo Conhecer o amor Porque o poder de Deus Vem quando eu falo dele Por isso que a pessoa Pode estar 20 anos na igreja E nunca ser transformada Ela só recebe Recebe, recebe Que a nossa cabeça É só de receber Não temos uma cabeça De dar a ele Eu posso descer aí agora E dizer Receba o poder de Deus E você recebe Porque o poder de Deus Vem quando você fala dele Mas quando você fala Com ele Sozinho Lá no seu quarto E quer saber Está gostoso aqui Não está? Não está gostoso? Isso não é a presença de Deus Isso é o poder de Deus A presença de Deus Você não sente Você conhece Porque mesmo que você Não esteja sentindo Ele está lá Por que? Por que eu sei que ele está? Porque ele falou que estaria Ele disse Eu estarei com você Todos os dias Tem gente Tem gente que diz Pastor Mas eu oro E eu não sinto nada Então ore Até sentir Pastor Eu queria quando eu orar Eu senti Então seja verdadeiro Quando você estiver orando Diga para ele Quem você realmente é Não enfeite a sua oração Não adianta dizer Eterno Soberano Majestoso Não diga Senhor Eu não sinto para nada Ele vai dizer Eu sei Mas eu amo você Eu quero você Eu vou pegar você hoje O amor de Deus Não tem a ver Com o que você faz Para ele Tem a ver Com o quanto você Está disposto A se render a ele Firme a sua fé No amor de Deus Não no poder de Deus Porque quando o poder de Deus Falha Você começa a falhar Em amor Você começa a adorar Outro Deus Que outro Deus Você começa a adorar Você mesmo Você começa a adorar A sua vontade E aí você começa a fazer Tudo o que você sente Aliança não tem a ver Com sentimento Quando você tem Uma aliança com Deus Tem dia que você não vai sentir Nada por ele Nada Achou Deus está curando você Deus está curando você Aqui hoje Está indo lá no seu passado Metendo a mão assim Arrancando tudo Pastoras Vem cá Pastora Fernanda Pastora Põe a mão nessa moça Aqui Isso Vem cá Esse homem aqui Eu preciso Ser abraçado Com alguém Que tem um coração Igual ao seu Aleluia A igreja A igreja não precisa Do poder de Deus Ela precisa conhecer O amor de Deus Porque se ela Conhece o amor de Deus Nós estamos muito Programados A gente quer fazer Um culto bonitinho Para aparecer na televisão A gente tem tudo Organizado A roupa do domingo Deus está cheio disso Amém Deus está cheio disso Deus quer a gente No chão Quando a glória Veio no tempo No templo Todos os sacerdotes Foram para o chão Sabe por quê? Porque no chão Nós somos todos iguais No chão Não tem pastor Não tem apóstolo Não tem ninguém Maior do que ninguém Todo mundo É gente E todo mundo Precisa ser amado Ô pastor Iraci Dá um abraço Nessa moça aqui Vem cá Pega ela Ministra com ela Só alguém amor Que tenha a tua firmeza Que tenha o teu coração Dá firmeza para ela Isso As pessoas só precisam De um abraço As pessoas só querem Ser amadas Quando elas vão na igreja Elas estão na fila Da campanha Porque ninguém abraça elas Se alguém abraça elas Elas jogam os envelopes No chão Rasgam o envelope Pronto Ninguém mais quer fazer nada As pessoas só querem Deus Elas só querem alguém Que perceba O que elas estão passando Porque é muito fácil Apontar o dedo Deus não quer que aponte o dedo Deus quer que estenda a mão Recolha seu dedo hoje Estenda a mão Aleluia Procure alguém perto de você Aí dá um bom abraço Você vai ver que Deus Vai vir aqui hoje E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai curar corações Aqui nesse lugar Isso Iraci Passa segurança para ela Diga-se Você é segura, filha Você não precisa fazer nada Para merecer amor Não Viu? Você não precisa fazer Não compre amor Amor você não compra Amém? Amém? Abraça alguém que está perto de você Aí que precisa ser abraçado Se você sentir de orar Ore Se você sentir de orar Com libertação Ore Se você sentir Pastor Mas eu sou só um crente Eu sou só um apóstolo O que a igreja precisa Sabe do que ela precisa? É do amor de Deus Derramado na congregação Aleluia Tirai de vosso meio Estender de dedo Estenda a mão Estenda a mão Estenda a mão Estenda a mão Que a fé hoje Venha sobre o amor de Deus Não mais sobre o poder de Deus Tenhamos fé no amor de Deus Não no poder de Deus Aleluia Eu sinto o amor de Deus Nesse lugar Receba a cura Receba a cura Receba 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 a cura Vem cá pastor Deixa eu te dar um abraço Você precisa ser abraçado Que o Senhor traga segurança pra você Segurança Eu sei que nós estamos Num tempo profético Mas não é um tempo profético Só de pregações É um tempo profético De toques De liberações De amor Precisamos entrar Num lugar que Deus Nos chamou pra andar Uma igreja que ama É uma igreja que vai viver O poder de Deus Nós declaramos isso Em nome de Jesus Deixa eu ler uma coisa que eu anotei aqui Pra não esquecer O diabo sabe o diabo Simplesmente receba Simplesmente receba Esse grande amor E descubra Esse Deus gracioso O Senhor O Senhor quer te curar E te abençoar Ele não apenas quer Ele tem prazer Na misericórdia É um favor Que Ele faz Com prazer Porque Deus ama Nós não podemos Sacar o amor Da base O amor é o fundamento Do cristianismo Você não precisa Você não precisa Concordar com a pessoa Pra amá-la Você não precisa Conviver pra amá-la Aleluia Pastor Mas me ofendeu muito E agora você está Tentando ofender também Fechando o seu coração Quando você devolve Uma ofensa É como se você Estivesse se lavando Na lama Nós precisamos amar E amar Não existe amor Sem manifestação Por isso que eu disse Sai do seu lugar Vai lá e abraça Porque não existe Não, mas eu amo Eu amo a coisa nenhuma Amor tem toque Amor tem manifestação Amor tem lágrimas Amor tem palavras De afirmação Amém? Amor Eu não preciso concordar A maioria dos casais Que são casados Um pensa numa coisa A mulher pensa de um jeito O marido de outro E convivem juntos Por causa da aliança E por causa do que? Do amor É o amor Que nos une Não é o poder Na mesma igreja Nós podemos estar ali Todos esperando Do mesmo poder Quando Deus quer Que desfrutamos Do mesmo amor Olha o que diz Miquel e as sete Abra aí Para você ler isso E gravar No seu espírito Miquel e as capítulo 7 Depois de Obadias Tem grande prazer Tem grande prazer Na misericórdia O Senhor O Senhor não retém A sua ira Porque tem grande prazer Na misericórdia Quem é semelhante A ti Que perdoa Iniquidade E te esquece Da transgressão Diga pra alguém Foi só pra você Dê lugar Dê lugar Por favor Dê lugar Pra que a misericórdia De Deus Alcance você Querido Dê lugar Como que eu dou lugar Pastor Acreditando Que ele fez Acreditando Por favor Acreditando Porque uma das armas Do diabo Pra igreja Esmorecer Em amor É essa Quando Satanás Não consegue Te puxar pra baixo Ele tenta Te empurrar Pra frente E você vai vivendo Na presença de Deus Vai trabalhando Pra Deus Vai usufruindo Do poder Sem o seu amor Quando o diabo Não consegue dizer Você não presta Ele tenta dizer Você é muito bom E são as duas coisas Que mais destrói A vida das pessoas É o exagero É a necessidade Ou o exagero Nós precisamos Aprender a lidar Irmãos Com o amor de Deus Deus me ama E ponto final Deus me ama Como eu sou Pastor Te ama Te ama Como você é Mas te ama Tanto Que não vai permitir Que você Continue Na situação Que está Agora ele te ama Como você é E como você está Mas te ama Tanto Que não vai deixar Que você carregue Isso sozinho Ele vai tirar Você daí Dessa situação Amém O que eu preciso fazer Acreditar No amor de Deus As vezes A gente vive Uma vida cristã Martirizada A gente vai Pra igreja E o único hino Que a gente canta É Levarei eu também Minha cruz A gente não Desfruta Da alegria A gente não tem Alegria É aquele cara Que está ali Sentado na churrascaria Comendo uma picanha E já está pensando Na conta Ele está ali comendo E aí Ele está pensando Meu Deus Isso aqui vai ser Uma fortuna Vai ser Oh cara Ele diz Relaxa Ele vai comer Um cachorro quente Então Se você não suporta Uma churrascaria Mas por favor Deus te colocou aí Aproveite Desfrute Amém Desfrute Aleluia Pastor Mas diz Não, não, não Desfrute Às vezes Irmãos Tem pessoas Que suportam Ver você Comer pão torrado Mas não suportam Ver você Comendo picanha Às vezes Você suporta Comer pão torrado Mas nem você Suporta Vivendo uma vida Melhor Você tem medo De desviar Por que as pessoas Quando começam A melhorar de vida Elas tem medo De desviar Eu vou dizer Por que Porque o seu coração Não está firmado No amor de Deus Está firmado Na sua capacidade Não, você pode ser próspero Você pode ser abençoado Sem desviar Meu filho Você pode ser um homem Mais conhecido Da face da terra Sem desviar Deus pode ser abençoado O seu negócio Crescer E você prosperar Tanto Ficar milionário Sem desviar É só você Não se separar De Deus É só você Não se separar Daquilo que Deus Colocou Nas suas mãos Aleluia A minha oração Levanta as suas mãos Deixa eu profetizar A minha oração É que você Desfrute Desse lugar Aprenda Aprenda Por isso o Paulo dizia Em tudo eu sou experimentado Eu sei ter fartura E sei ter necessidade Eu passo todas as coisas Daquilo que me fortalece Amém Seja feliz Andando de bicicleta Ou de Ferrari Seja feliz Amém No monte Ou no vale Seja feliz Querido Seja feliz Comendo caviar Ou comendo pão torrado Seja feliz No lugar que Deus Te colocou hoje Desfrute desse lugar Agora Hoje Amém Por que Porque você é transitório Esse ainda não é O seu lugar eterno Aleluia Isso na sua vida É transitório Esse não é O seu lugar eterno Espírito Do vivo Deus Manifesta O teu poder Revela O peso Da tua Glória Abra comigo Atos Revela aqui Nessa noite Senhor O peso Da tua glória Sobre nós Atos Capítulo 10 Olha o verso 1 Havia Havia em Cesaré Um homem Por nome Cornélio Centurião Da corte Chamada italiana Atos 10 Versículo 2 Agora Piedoso E temente a Deus Com toda a sua casa A qual fazia muitas esmolas Ao povo E de contínuo Orava a Deus Este quase a hora nona Viu claramente Numa visão Um anjo de Deus Que dirigia-se a ele E dizia Cornélio Cornélio fixando os olhos nele E muito atemorizado Perguntou O que é Senhor? Respondeu-lhe o anjo As tuas orações E as tuas esmolas Tem subido para a memorial Diante de Deus Agora envia um homem a Jope E manda chamar Simão Que tem por sobrenome Pedro Este está com Simão Curtidor E tem a sua casa Junto ao mar E ele te dirá O que deves fazer Logo que retirou o anjo Que lhe falava Cornélio Chamou dois dos seus criados E um piedoso soldado Dos quais estava Ao seu serviço Havendo lhe contado tudo Enviou-os a Jope Irmãos Cornélio foi um homem Que deu o lugar Para que isso acontecesse Ele deu o lugar Para que a misericórdia De Deus o alcançasse Ele tocou o coração De Deus Como? Com suas atitudes espirituais E com as suas atitudes Materiais O Senhor disse As tuas esmolas Subiram diante de mim Subiram E as tuas orações Ele não era só Um homem bom de oração Ele era um homem bom De dar Um homem que estendia a mão Um homem que servia as pessoas Ele construiu um memorial Diante de Deus De boas intenções E de boas atitudes Aleluia Eu pergunto Até aqui ele já tinha provado Do amor de Deus Ele já tinha provado Do poder de Deus Não Um anjo apareceu para ele E disse Olha você construiu um memorial Você construiu Cornélio Colocou-se numa posição Em que a misericórdia Do Senhor Pôde alcançá-lo Porque ele foi um homem Espiritualmente correto E materialmente correto Ele ajudava as pessoas Ele encontrou Bondade de Deus De forma tão grandiosa Que Deus nem esperou Pedro terminar o sermão Se você leu O verso 44 Desse mesmo capítulo Desse mesmo capítulo Diz assim Dizendo Pedro Ainda estas palavras Caiu o Espírito Sobre todos Que ouviam Pedro não tinha nem terminado O culto ainda Eles foram batizados Com o Espírito Santo Assim que Pedro Falou o suficiente Para dar base A sua fé A bênção foi derramada Porque ele é poderoso Como diz Efésios 3.20 Ele é poderoso Para fazer mais Do que pedimos E do que pensamos Segundo o seu poder Que em nós opera O amor de Deus É tão grande irmão Que tem que ser Estendido sobre toda a terra Porque uma pessoa Só não suporta Você pode Até por circunstâncias Adversas Duvidar do seu poder Mas nunca duvide Do seu amor Agora eu pergunto Para você aqui Qual foi a conversão Mais importante Foi a de Cornélio Ou foi a de Pedro Porque o anjo Apareceu para Cornélio Cornélio adorava Você vai ter entendimento Do que você faz Vai lá Chamar Pedro Que Pedro Vai te ensinar Aleluia Aleluia Tem muita gente Que não está sentado Numa igreja Mas está adorando A Deus Sem entendimento Está ajudando Os outros Sem entendimento Até que um dia Deus te manifesta Para ele Na Europa Jesus está aparecendo Aos muçulmanos Sabia disso? Eles estão indo A igreja Dizendo Eu encontrei Jesus Como? Eu falei com ele Ele falou comigo Foi na minha casa E conversou comigo Aleluia Deus não se manifesta Aos religiosos Ele se manifesta Aos interessados Aleluia Aleluia Eu estou Discipulando Pessoas católicas Pela internet Pessoas que me dizem Pastor eu sou católico Eu digo Aleluia Pastor eu não sou evangélico Eu digo Ainda bem Para alguns Você tem que dizer Ainda bem Aí você diz Ah mas eles adoram Imagem Tem evangelho Que adora pessoas Pelo menos As imagens Dos católicos Não cobram Para ir à igreja Estou discipulando Pessoas Pela internet Pessoas com fome De Deus Que nunca foram Numa igreja evangélica Nunca leram Uma bíblia Mas estão sendo Tocadas pela internet Essas duas camerazinhas Aqui irmão Já está paga Já está paga A câmera já está paga Aleluia Essas duas camerazinhas Aqui Tem jogado Essas reuniões Do mundo inteiro Pessoas tem pedido Ajuda Empresários Ricos Tem ligado O que você acha Que eu devo fazer Ó Zé Mané Aqui que nunca Empresariou nada Mas a palavra de Deus Irmão está botando O mundo no lugar Amém irmãos É a palavra de Deus Que está botando O mundo no lugar Amém irmãos Porque a bíblia Não é um livro De história É um livro De realidades Ela está contando A vida das pessoas Hoje Aí a gente diz Não mas eu estou pregando Sobre Jesus Não adianta você Pregar sobre Jesus Se você não pregar O que Jesus pregava Você tem que pregar Sobre Jesus E pregar O que Jesus pregava E é isso Que Jesus pregava Amar uns aos outros Se submeter uns aos outros Levai a carga uns dos outros Você não consegue Se purificar sozinho Você precisa de alguém Com você A primeira falha Da criação Deus percebeu Ele disse Não é bom Que o homem Viva só Agora Amor Vem cá um pouquinho Eu preciso de você Aqui só um pouquinho Por favor Deixa eu mostrar É aqui em cima Sobe aqui Vem desfilando Isso Quem é esta Que aparece Como a alva do dia Brilhante como o sol Vem cá um pouquinho Jefferson Você vai ser Deus Hoje Só hoje O que é que diz O capítulo 2 Fica aqui vocês dois O que é que diz O capítulo 2 De Gênesis Abre aí Nós precisamos entender isso Porque disso Depende de todo O nosso cristianismo Gênesis capítulo 2 Gênesis capítulo 2 Versículo 18 Olha o que diz Diz-se o Senhor Deus Não é bom Que o homem Viva só Ou esteja só Far-lhe-ei Uma disjuntora Que lhe corresponda Responda Havendo Feche uma das suas costelas E fez E colocou a carne No seu lugar Então da costela Que o Senhor Tomou do homem Formou a mulher E trouxe ao homem Disse o homem Esta é agora Os meus ossos E carne da minha carne Ela será chamada Pois do homem Foi tomada Olha aqui Deus criou todos os animais A Bíblia diz Deus criou os animais Da onde? Da terra Quem é que criou os animais? A terra Deus disse Terra Produza os seus animais Quem é que produziu os animais? Por isso que quando o animal morre Ele volta para onde? Por quê? Porque da terra ele foi tirado Quem é que criou os peixes? Deus disse Água Produza os seus Peixes Deus criou os animais da terra Para a Terra Animal não tem espírito Ele só tem alma Por isso que você pode dominá-lo Domá-lo Mas ele não tem espírito Por isso ele não vive eternamente Pegou? Só que quando Deus vai criar o homem Ele não terceiriza Deus Tirou o homem dele Efésios 1.4 Diz que ele me elegeu nele Antes da fundação do mundo Deus pegou o homem dele Tirou o homem dele Formou o homem do pó da terra Formou Não criou Formou Deus criou o homem Nele Deus formou do pó E criou nele Por isso a sua natureza Tem pó e tem glória Tem dia que você está mais no pó Tem dia que você está mais na glória Tem dia que você diz Hoje eu acordei com o pé direito Não É porque você acordou É o pó que está dominando Quando você acorda de manhã Você define quem vai te dominar Se é o céu Ou se é a terra Porque você tem as duas naturezas Quando você busca a Deus A terra Não tem poder de tocar No que você carrega Por isso você tem que buscar a Deus Porque se você tira um peixe da água Ele morre Porque ela é desligada da fonte Se você tira uma árvore da terra Ela morre Ela desliga da fonte Se você tira Um animal do seu habitat Ele pode morrer Porque ela é desligada da fonte Deus criou o homem nele Deus não terceirizou o homem Ele disse façamos nós O homem A nossa imagem A nossa semelhança Ele tirou o homem dele Deus tirou o homem dele Guarde isso E aí trouxe os animais Botou tudo na frente de Adão E disse Ó Adão Dá uma olhada aí Chama o que você quiser Assim vai ser Adão deu o nome Mas para Adão Não se achava Uma companheira Que lhe fosse idônea Não se achava Uma companheira Que fosse da mesma natureza Era como se Deus Estivesse dizendo para Adão Adão Está vendo Você não pode se relacionar Intimamente com nenhum animal desse Porque nenhum deles É da sua natureza Adão Como eu me tirei Por que Deus tirou Adão dele? Para se relacionar com Adão Porque Deus só se relaciona Com aquele que tem A sua mesma natureza Aí Deus disse É, mas não é bom Que o homem viva só Mas está vendo Adão Não tem ninguém Que você pode se relacionar Intimamente Por isso Assim como eu tirei Você de mim Eu vou tirar Alguém de você Para você se relacionar Intimamente Para você entender O que é ter parte De você em outro Está pegando isso Irmão Foi isso Que Deus fez Em Gênesis 2 Ele disse Olha, por isso Sem eu Adão Você Não está firmado Em amor Você tem que se relacionar Comigo Adão Porque você saiu De mim Você não adianta Você pode se relacionar Com a terra Com a água Mas nada disso Formou você Porque um dia O que é do pó Vai voltar para o pó Mas você Adão Vai ter que voltar Para mim Porque você saiu De mim Agora Adão Eu vou tirar Alguém de você Para você ter O mesmo sentimento Que eu tenho com você Por isso Que assim como O marido ama A sua esposa É assim que Cristo ama A igreja Porque Jesus Adão foi furado Do lado Tirado uma costela E fez uma mulher Jesus na cruz Foi furado do lado Saiu sangue e água E nasceu a igreja Então querido Você só consegue Se relacionar Com aquilo Que tem a sua Mesma natureza Pegou isso Por isso que o diabo Quer destruir os lares Por quê? Porque um casamento Ele sinaliza Como Deus ama a igreja Como as pessoas Perderam A noção De como Deus ama a igreja Também estão perdendo A noção Do casamento Também estão perdendo A noção Do lar Por isso Nós precisamos Firmar a nossa vida No amor de Deus Não no poder De Deus Porque quando Falta o poder O amor Ele sustenta Amém Adão Você para entender O que eu sinto Por você Eu vou tirar Alguém de você Para você cuidar Também Para você entender Por isso Que a Bíblia diz Que o homem Que não cuida Da sua esposa Nem as suas orações São atendidas Dá glória a Deus De crente aí Relaxa Havendo despressurização Máscaras cairão Ao seu lado Relaxa Estamos entendidos Estamos entendidos O que é aliança O que é amor De Deus Amém Deus disse Adão Você vai começar A sentir uma coisa Agora Por uma pessoa Como eu sinto Por você Por quê Pastor Pastor Deus ama tudo Que ele criou Claro que ele ama tudo Porque criou Foi ele que Disse terra Produz Ele criou Mas tudo ele terceirizou Mas com o homem Não A Bíblia diz Do homem ele O que é que ele fez Do homem Já foi na praia Brincar de castelinho Foi exatamente isso Que Deus fez Ele formou Ele botou a mão Para deixar clara Uma coisa A minha relação Com você É de toque É de amor É de expressão Eu expresso O que eu sinto Por você Você precisa Expressar também O que você sente Por mim Como? Amando uns aos outros Como eu Vos amei Tocando Abraçando Beijando Estendendo a mão Servindo Chega De cerimônia Gelada Fria Não teremos Uma igreja De poder de Deus Sem uma igreja Com o amor de Deus Obrigado gente Obrigado pastor Obrigado amor Se nós não entendermos Isso queridos Se nós não entendermos Da onde nós saímos Quando a gente leva alguém No cemitério Em terra Você pensa que acabou a vida ali Você não tem esperança Na eternidade Ali só está voltando O que é da terra Porque o que é de Deus Voltará para Deus Aleluia Aleluia Firme a sua vida No amor de Deus Não no poder de Deus Porque se Alguém aqui já pediu Alguma coisa para Deus E não recebeu Levante a mão Eu acho que todos Deveriam levantar Mas tudo bem A gente já pediu Alguma coisa Que não aconteceu Exatamente como a gente Queria Levanta a mão Você mudou a sua fé Por Deus Por Deus Não Então a sua vida Está firmada no amor Mas se você esmoreceu Esfriou Se as circunstâncias de fora Mataram a raiz da fé Aqui dentro É porque a sua fé Não estava firmada No poder de Deus Estava firmada no amor E para que você conheça Esse amor Quem está aqui nessa noite Que gostaria de entregar Sua vida para Jesus Gostaria de sair Do seu lugar agora E vir aqui na frente E dizer assim Eu quero Entregar Minha vida para Jesus Saia do seu lugar agora E faça isso Se você deseja Porque você vai conhecer Um amor Que você nunca conheceu Na vida Nenhum homem pode te amar Como Deus te ama Nenhuma mulher te amará Como Deus te ama Seja bem-vinda Ele estava esperando você Aleluia Deus abençoe sua vida O amor de Deus Nos constrange O amor de Deus Nos constrange Deus abençoe sua vida O amor de Deus O amor de Deus Amém. Se criarmos um ambiente de amor, o poder volta a funcionar. Deixa eu passar aqui. Se criarmos um ambiente de amor, o poder volta a funcionar. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, eu te dou. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Glória, 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 eu te dou. Então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Então me leva à sala do trono. Nossa Tua beleza, quero ver Tua face. Lindo, 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 lindo és. Glória, 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 eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Estenda a sua mão para cá. Senhor, nós abençoamos essas pessoas que confessam hoje com a Sua boca, Senhor, que o Senhor é Deus e desejam andar contigo, desejam estar contigo. Peço que o Senhor venha sobre elas de uma forma sobrenatural. Peço que o Senhor leve-as em lugares celestiais, Senhor, e as reforme, transforme. Liberte-as em lugares celestiais, Senhor, em lugares celestiais, de uma forma de viver. Liberte-as em nome do Senhor Jesus, de toda opressão do inferno contra a vida delas. Declara o Senhor sobre a Sua família, sobre o Seu lar, sobre o Seu matrimônio, sobre toda a Sua casa, Senhor. Uma restituição, Senhor Da alegria, uma restituição De tudo que foi roubado, Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Declaramos sobre a sua vida Em nome de Jesus, amém? Tá vendo essa irmã bonita aqui? Levanta a mão assim, querido Ela vai levar vocês numa salinha ali Pra dar um presente pra vocês Antes de vocês irem embora Você sai correndo do seu lugar, vem aqui na frente Deixa a gente terminar orando por você, amém? Sai do seu lugar, vem aqui na frente Glória, glória Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Então me leva Na sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Aleluia 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 Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Então A sala do trono A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Não pede não, senão você vai ver A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono A sala do trono Com a Tua beleza, quero ver Tão fácil Aleluia Senhor Obrigado por esta palavra nessa noite, Pai Essa palavra que nos afirma cada dia mais o Teu amor Essa palavra que nos reposiciona no Teu coração Não que o Senhor nos despejou, não que o Senhor nos liberou Mas nós precisamos voltar a acreditar no Teu amor Senhor, por isso nós pedimos Tua graça Nos conduza de volta ao Teu amor Que nós tenhamos alegria Que os hormônios que nós falamos aqui hoje sejam produzidos pela fé na Tua palavra Os hormônios da alegria, Senhor Da longevidade Senhor, que venha a Tua força sobre nós Que venha a Tua velocidade sobre nós, Senhor Que venha a Tua glória sobre nós, Senhor Que venha a Tua paixão sobre nós, Senhor Em nome do Senhor Jesus Obrigado por esses irmãos que vieram aqui hoje, Senhor Que vieram buscar a Tua palavra Estão levando a Tua palavra Que essa palavra redunda em frutos, Senhor Cem por um Na sua cidade, na sua congregação, no seu ministério Na sua família Nós oramos, Senhor Para que não haja enfermidade sobre eles Oramos para que nenhum mal venha sobre eles Nenhuma enfermidade que os assole, Senhor Nós declaramos, Senhor Deus Saúde divina sobre eles Declaramos, Senhor Uma saúde divina Uma restituição de saúde sobre a sua família Senhor, que quebre todas as raízes de iniquidade As raízes da maldade As raízes da imoralidade, Senhor Sejam quebradas nas suas gerações anteriores Que a sua geração posterior, Senhor Seja uma geração viva Alegre, Senhor Deus Em nome do Senhor Jesus Nós declaramos isso sobre essa congregação Obrigado, Senhor, pela Tua palavra Obrigado, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo E assim seja Amém, irmãos Aleluia Foi um prazer servidos da mesa do Senhor Aplauda o Senhor